Carrega, pé direito, fez a fita, tentou a finalização, 15, botou pra trás, bota a pressão da Itália. Aí o Marela, trabalha com o de Lorenzo. 44, 11 para 45, será que ele vai dar alguma crença nesse primeiro tempo? 1 para a terra, 0 para a Itália. A Itália tem mais poça de bola, né, Gaúl trabalha no campo ofensivo, mas não consegue um espaço para finalização. Você vê que ela tem a superioridade, tem mais posse de bola, né, Gaúl trabalha no campo ofensivo, mas não consegue um espaço para finalização. Tem o contorno do meio de canto, mas não encontra o chute a gol, não consegue colocar o que for para atrapalhar. Ainda que a gente vinha conversando com o poder de marcação dessa seleção, e esse é o que a causa da área, como mais e com o Kevin Phillips, é muito foda-se. Olha, tem quatro minutos aqui, a gente vai explicar por que estamos aqui, falando pra mim aqui. Quatro minutos por que? A gente vai fazer um atendimento aqui com o Jardim, foi bem demorado, tá bom? A gente vai fazer um atendimento. A gente vai fazer um atendimento.